Olá, meu nome é Adina Dantas, sou aqui do canal Diário de um Papagaio e hoje eu vim jogar sermentinhas para vocês sobre um assunto que sempre me abordam sobre, é aparar ou não aparar as penas das asas da ave de vocês. Primeiro eu queria começar dizendo que eu acho que isso é uma coisa muito pessoal, sabe? É uma decisão que você não pode e eu sinto de pessoas que elas ficam aí me pergunta, aí pergunta no canal ABCD, pergunta um, pergunta outro, continua indecisa e vai e volta e uma hora vai parar, outra hora não vai parar e tá sempre nessa angústia esperando que alguém decida por ela. Mas essa decisão, ela é sempre uma decisão pessoal, porque isso envolve a sua vida, o seu estilo de vida, envolve a sua rotina, envolve a sua estrutura, envolve a sua condição psicológica, você sabe lidar com a perda de uma ave, se você tem psicológico pra lidar com uma ave que talvez possa se perder se ela tiver uma autonomia maior. Então isso cabe a você tomar essa decisão, porque eu posso jogar aqui sementinhas dando ideias pra que você reflita e você tome essa decisão, né? Até porque uma das perguntas que fazem, comumente fazem é, mas Adina, é melhor uma ave que voa e corre risco lá fora, que pode se acidentar e que pode morrer nova, ou uma ave que fique em segurança, que viva muito trancada dentro de casa? Gente, pense que se a gente pensar por esse lado, e isso é muito pessoal, porque por exemplo, eu sempre uso esse exemplo, apesar de ter pessoas que não gostam, uma pessoa que faz corrida automobilística, ela sabe que ela tá correndo risco, cada vez que ela entra naquele carro e anda 360 km, sei lá quantos km, ela corre risco. Mas pra ela vale, aquilo vale, o risco vale, pra que ela seja feliz. Uma pessoa que vive surfando ou que vive pegando altas ondas, ela corre mais risco de morrer afogada ou de acidentes marítimos do que a pessoa que fica na beiradinha da praia, que também não vai viver tantas emoções, mas ela sofre menos risco. Então isso é uma decisão de vida, né? De assumir esse risco. E ela pode fazer esses esportes, que voar não é um esporte, né? Mas enfim, vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. E não acontecer nada, e ter 50, 60, 70 anos tops de uma vida rica, de uma vida emocionante, de uma vida com adrenalina, de uma vida com história pra contar, entende? Mas isso é uma decisão pessoal, porque nem todo mundo tem psicológico pra lidar com essas situações no momento que alguma coisa tá errada nesse caminho. Por isso que eu tô batendo o tempo todo nessa tecla. O que eu posso dizer pra vocês, pra vocês pensarem, é que voar é importante, é fundamental pra saúde física e psicológica da ave. Só que também, quem não quer ter sua ave voando lá fora, ela também pode voar em ambiente fechado, lógico que bem diferente de uma ave que voa lá fora, mas enfim. A gente tem que, que também, não pode se culpar, nem culpar quem toma a decisão de não deixar a ave voar, né? Porque que a segurança da ave, ela deve estar acima de qualquer coisa. Em primeiro lugar, na hora de tomar essa decisão, em tudo que se vai fazer, primeiro, a gente tem que ver a questão da segurança da ave, tá certo? Então, se você não tem condições de ter uma casa telada, de ter um lugar seguro, de dar um treinamento, é totalmente compreensível que você aparece a asa. Ninguém vai lhe culpar, mas lembrando sempre que essa decisão é sua, tá certo?